Feito de Maracanau, Firmo Camus, como é que estão as obras, por exemplo, de mobilidade urbana em Maracanau? Olha, o Maracanau é um município com 210 mil habitantes, mas que levita também sobre a nossa população. Mais uma população dos municípios, na sua proximidade, de 500 mil habitantes. E para isso a gente tem que preparar o município com a sua mobilidade urbana. Estamos fazendo agora as duas principais entradas de Maracanau. Uma pelo lado da SEASA, a Zé Alencar, e a outra pelo lado de Fortaleza, a outra pelo lado de Maranguapa, a Padre José Holanda do Vale. São vias importantes, estratégicas, que vão facilitar cada vez mais a mobilidade urbana e o crescimento de nossa cidade. O senhor acha que essas obras ficam prontas quando? Essas obras, nós acreditamos que até março nós temos a previsão orçamentária e o cronograma da obra até julho. Mas acreditamos que até março nós estamos entregando as duas obras ao município de Maracanau. É o FPM do senhor da OCAEN, Maracanau, o Fundo de Participação, municípios? O nosso FPM e o ICMS, a gente vem tendo um crescimento. Mas um crescimento aquém da inflação e aquém também do aumento que se foi dado ao servidor do município. Mas dá para pagar as contas? Está dando para pagar o servidor e tudo, não? Está dando para pagar, graças a Deus o Dias, até porque a gente tem uma estrutura financeira, uma estrutura de gestão bem organizada. Mas a gente vai tentar com os deputados estaduais, com os nossos senadores, para que a gente possa ver se o FPM, a nível nacional, a gente tem uma melhora significativa. E a sua reeleição está encaminhada? Nós estamos trabalhando. A eleição sempre é uma incógnita, mas a gente está trabalhando, um trabalho centrado, uma gestão, uma parceria também com o ex-prefeito e com o amigo Roberto Pessoa. E a gente acredita que tudo vai dar certo e o que for melhor para o município de Maracanã, onde nós estamos nesse projeto. O senhor falou aí, Roberto Pessoa, Roberto Pessoa está ameaçado perder o comando da Comissão Provisória do PSB para o Danilo Forte aí entrando. Como é que você vê isso? É, nós estamos indo agora até para conversar também a respeito desse assunto. Então, há essa possibilidade, até porque avançou muito essa possibilidade do Danilo ficar com o Partido. E a gente vai sentar, ver realmente se a posição definitiva da presidência nacional do PSB é essa. Se for, a gente vai ver qual a posição que vamos tomar.